Olá meus amores, tudo bem com vocês? A Pró-Regiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também. Vamos para mais uma aula de história e hoje a gente vai focar no renascimento científico e cultural. Um momento muito importante da nossa história, nós vamos começar a trabalhar esse momento hoje, falando as definições, o que é, o que é que trouxe de novidade para essa fase da história, então é o nosso objetivo. Mais para frente eu vou comentar um pouquinho sobre as fases desse movimento, desse momento aí da história tão importante. Fiquem agora com a explicaçãozinha que a Pró fez para vocês. Então, a gente vai observar aqui, por que professora é conhecido assim? Por que o renascimento tem essa colocação de era das rupturas? Justamente por quê? Porque aqui a gente passa do que a gente chama da idade média ou idade das trevas, como muitos historiadores e estudiosos da área costumam colocar. E passamos para a idade moderna. Qual é o grande marco, o grande ponto aí do sétimo ano? Quando a gente sai da idade média, o foco, ele era voltado para as questões religiosas. Então, a igreja católica, nesse momento da idade média, ela ditava, ela organizava toda a sociedade, a cultura, a literatura, então tudo era produzido a partir da igreja. Quando a gente chega, justamente na idade moderna, quando a gente tem esse começo aí a partir do renascimento, o que que acontece? A gente tem um outro ponto aqui. A gente sai desde a questão da religiosidade, da igreja católica, como essa pessoa que manda aqui na produção cultural e científica, e vem para a questão e se volta para a questão da humanidade, do pensar no concreto, sair do que é imaginário, né? Porque a religião tem muito essa questão do afeto, do que não é visível. E aqui não. No renascimento, na idade moderna, a gente vai pensar no que é concreto. Vai pensar o ser humano, vai pensar a ciência, vai pensar a cultura, tudo a partir disso. Por isso, a gente entra aqui no que a gente chama da era das escupinturas. Vamos lá. Quais são as características do renascimento? Observe o seguinte. O renascimento cultural e científico também, né? Porque a cultura, ela vai se colocar a partir da ciência que você tem naquele momento. Não é isso? Então, ele vai ser um movimento que começa lá no século XIV. Ou seja, aquele momento ele vai saindo da Idade Média e indo para a Idade Moderna. E aí, o que a gente caracteriza? Ele teve início justamente no ponto de maior frição, né? Então, no ponto de maior, por exemplo, movimento nesse momento. Onde era? Justamente no que a gente chama do mar Mediterrâneo. Então, essa relação com o Mediterrâneo propiciou a Itália, né? A Península Itálica naquele momento, né? Era chamada assim, né? Esse é o berço do renascimento. Então, o renascimento ele vai ter essa grande influência e começar nessa região. Depois, vai se espalhando para o restante da Europa, né? E aí, a gente vai ter vários momentos aí acontecendo até o século XVI. Então, a gente fica no século XIV até o XVI, nesse momento. Outra questão que eu falei para vocês, valorizava mais a razão do que a fé. Então, era o que eu já coloquei para vocês. Então, o olhar agora se volta para uma outra questão. Não mais a questão somente da religião. Então, eles começaram a ser ateus, professora? Não acreditar mais em Deus? Não é isso. Só que eles não queriam mais, né? Porque esse momento da Idade Média foi conhecido até como Idade das Trevas, justamente por isso, né? Por quê? Porque não se tinha uma produção fora do que a religião mandava, né? Então, assim, eles deixavam de ter aquele pensamento que a gente tinha lá na Grécia, em Roma, né? Que eram pensamentos mais organizados. Então, eles deixam isso e se apoiam somente nessa Idade Média na questão da fé. E aí, quando eles vão para o Renascimento, é justamente isso. Vamos mergulhar de novo naquele pensamento lógico, naquele pensamento científico. Então, a razão aqui é valorizada em detrimento da fé. Os principais pontos do Renascimento. Outra questão, por que o Renascimento é científico e cultural? Justamente por conta dessas pessoas aqui. Essas pessoas, os mecenas, eram o quê? Eram grandes burgueses que tinham grandes fortunas e que começaram a investir essas grandes fortunas nas artes. Então, a Idade Média, né? Que a gente estava falando anteriormente, a gente não tinha essa valorização da arte. E quando a arte acontecia, era uma arte voltada para aquela religião. Aqui não. Esses burgueses que tinham condições, que praticavam essa questão da expansão marítima, já estavam aí nesse comércio marítimo. Eles tinham dinheiro e começaram a investir nessa arte. Nessa arte que eles chamavam de arte pensante. Ok? Então, esses mecenas eram pessoas que investiam, financiavam a questão da arte. Outra coisinha aqui que a gente vai ter, que eles também criaram, esses mecenas, criaram grandes obras de artes, grandes arquiteturas voltadas, palácios, voltadas para a questão da produção artística. Então, foi um momento que a arte foi muito, muito valorizada. Por isso que a gente chama esse Renascimento, inclusive na arte, na cultura e também na ciência. Vamos lá agora visualizar um princípio básico. Eu coloquei aqui para vocês só destacar que eu já estou falando desde que eu comecei o vídeo. Mas só para vocês ficarem ligados nesse Renascimento, que é esse Renascimento. O nome já diz, né? Você renascer, você modificar aí seu pensamento. Então, a gente saiu do Teocentrismo e foi para o Antropocentrismo. Olha como o nome já está dizendo. Teocentrismo, quem é do centro? Deus. Deus era o que estava em evidência. Então, tudo se construía a partir de Deus. Antropocentrismo, quem é que está em evidência? Digam aí, para mim, exatamente. O homem é que está em evidência. Então, a gente vai pensar tudo a partir do físico mesmo. Quando eu falo homem, é pensar na questão física, de conhecer a natureza humana. Então, está focado realmente em você pesquisar, inclusive, cientificamente, essa questão do homem, né? Em detrimento, mas também valorizando não só essa questão biológica, né? Essa questão da produção artística também. Ok? Tranquilo até aí? Então, esses conceitos aqui de Teocentrismo e Antropocentrismo é muito importante para a gente entender essa modificação. A gente sai disso na Idade Média e na Idade Moderna, onde o Renascimento começa. A gente tem esse outro conceito aí sendo colocado em cheque, né? Sendo colocado como o ápice. Tranquilo? Só que, como tudo, né, minha gente? Todo ponto da história tem essa divisãozinha que a gente vai visualizar agora. O que a gente diz? As características, né? Quais são as bases desse pensamento renascentista? Então, a gente vai ter a base a partir do classicismo, né? Então, assim, são movimentos que eu vou explicar, né? Agora, né? Na sequência. O racionalismo quase não sai. O naturalismo e o endonismo. São conceitos que vão nortear esse pensamento renascentista. Vamos conhecer o que cada um coloca? Bora lá para o classicismo. O classicismo, como o próprio nome já está dizendo, o que é clássico, né? Então, o pensamento vai ser voltado para aquelas questões que eram clássicas. O que era clássico? Os pensadores, né? Os filósofos gregos e também os romanos. Então, eles se baseiam justamente naquela produção que foi deixada para trás na Idade Média e eles renascem, retomam aí na Idade Moderna. E aí, eles vão se basear nesses pensamentos aí de Platão, né? Dessa galerinha aí que pensa a filosofia, né? O entendimento da vida, da natureza. Então, eles voltam mesmo para esses pensadores, que a gente chama de pensadores gregos e romanos. Então, isso daí é o classicismo. Voltar para o que era clássico, o que tinha produção naquele momento. Essa é a ideia principal. E aí, eles deixam para trás, né? O que a gente chama da Idade das Tretas. Essa Idade Média que parou esse conhecimento. Ou, pelo menos, se coloca assim. Tinha, mas não era o que eles acharam que era para ser. Vamos lá para os próximos conceitos. Compreenderam? Eu espero que sim, né? Então, o naturalismo. Ou seja, naturalismo, ainda falando de natureza. Entender essa natureza. Pregava a volta à natureza. Observar. Observar, eu conto aqui. Então, observar a natureza, né? Esse entendimento sobre essa natureza. Estudar, realmente, essa natureza. Então, o naturalismo era isso. Voltar ao estudo da natureza. O endonismo, a gente tem o que? Defendia a questão do prazer individual. Então, colocava a questão da felicidade. Então, essa felicidade, ela só ia ser construída a partir deles. No pensamento do renascimento. A partir do individualismo. Então, a pessoa, ela tinha que conseguir essa busca. Ela tinha que procurar essa busca pelo seu prazer individual. O que é que realmente lhe dava prazer em você fazer? Não fazer o que era correto aos olhos da sociedade. Mas essa busca por esse prazer. Que era um prazer individual. O único, né? Bem possível. Que você deveria conquistar. Então, era o renascimento. A gente também tem essa busca por esse prazer. E o racionalismo. Ou seja, você pensar a partir da ótica, né? É do que é racional. Deixar um pouquinho a fé, o princípio da fé. E pensar a parte da luz do racionalismo. Porque tudo era baseado em uma convicção, né? E que tudo poderia ser explicado a partir da razão. Então, a razão é que tudo ia ter um princípio, né? Ia estar ligado a uma coisa que tinha uma razão. Porque na Idade das Trevas, na Idade Média, tudo era explicado a partir da razão. Porque Deus quis. A vontade de Deus. Então, não se dava uma explicação científica para aquilo. Então, era justamente isso que eles queriam. Vamos explicar cientificamente o que que acontece? Por isso, o racionalismo. Compreendemos, turmas, os quatro princípios? Eu espero que sim. O ponto aqui que eu quero fechar, que na verdade no livro de vocês ele abre, né? Mas aqui eu trouxe ele para a gente fechar. Quem? Leonardo da Vinci. Por que Leonardo da Vinci para encerrar? Porque ele vai ser uma das figuras mais importantes do Renascimento. Por que, turma? Porque ele conseguiu, né? Mesclar tanto o Renascimento científico, quanto o Renascimento cultural. Então, ele era uma pessoa que produziu, né? Obras belíssimas, né? Na questão da arte, mesmo da cultura. Mas ele não deixou o avanço em diversos estudos. Então, ele foi uma figura que ele não procurou somente se desenvolver na questão artística. Ele foi além. Ele era realmente um engenheiro, né? Ele gostava muito dessa questão dele. De produzir obras graviosas. E ele fez todo esse estudo aqui. Além de ser, né? Tem inventado várias coisas, né? Várias coisas que foram fundamentais aqui para nós, nessa idade moderna, né? E aí, ele coloca aqui o submarino, né? A questão dos paraquedas. Tudo foi invenção dele, né? Tá indo de guerra. Outras infinidades a gente não vai nem citar. Mas que o livro coloca ele como ser uma figura que marca esse Renascimento. Tanto cultural, quanto científico. Bom, essa foi nossa aula de hoje. Uma aula introdutória. A gente ainda vai voltar a conversar. Porque a gente tem momentos diferentes, né? No Renascimento. Que precisam ser estudados. Mas, como era só uma introduçãozinha. Eu espero que vocês tenham compreendido o princípio básico do Renascimento. Um beijo e até a próxima aula.